O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos, A vós que me escutais eu digo, Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bem, dizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dá e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, esse Evangelho, é a sabedoria de Cristo para a vida. Mas também é, na verdade, talvez, uma daquelas páginas que se Deus aparecesse na nossa frente, ou o anjo São Miguel aparecesse e dissesse assim, pega sua Bíblia e escolhe uma página para arrancar fora dela. Fazer de conta que nunca foi escrita, possivelmente essa é uma das páginas que a gente não gostaria de ter lido, né? E que a gente arrancaria fora. Por quê? Porque essa página do Evangelho é de ponta cabeça. E nos põe de ponta cabeça, ou melhor, revela que a gente vive de ponta cabeça, na verdade, né? Essa página do Evangelho é totalmente contrária à nossa carnalidade e à nossa mesquinhez. É um convite, um grande convite, a aumentarmos a medida da nossa mediocridade, né? Jesus disse ali, olha, com a mesma medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Então é um convite a gente pegar a nossa medida, a nossa trena e aumentar a medida. Porque muitos de nós, meus irmãos, sofremos e fazemos sofrer, porque nós somos curtos, mesquinhos, medíocres, nas medidas da vida. Seja para o bem, seja para o mal. Pessoas que se escandalizam com tudo, se ferem com tudo, se surpreendem com tudo, né? Pessoas que para o bem também, usamos uma medida muito tacanha, nós somos tacanhos. Nós somos pouco generosos para com a vida, para com o próximo, na medida do bem que poderíamos. E por isso mesmo também, na medida do mal que aceitamos em nós. E quem tem uma medida muito curta para a vida, para as coisas, vive sofrendo, vive fazendo sofrer. Jesus está dizendo aqui, olha, a medida que você usa é a medida que vão usar com você, Deus usa com você. Então, como se Jesus estivesse dizendo assim, o tamanho do buraco que você abre na parede para o irmão passar, é bom que você saiba que é por onde você vai passar também. Então, se você se sente aí meio gordinho, começa a ser generoso. Porque a medida que usamos, será usada também a nosso respeito da parte de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa aprender a enxergar a vida, o bem e o mal e as coisas, a partir de Deus e não a partir das nossas mediocridades, né? Só o medíocre se escandaliza. O santo e o pecador, ele não se escandaliza das coisas. Porque quem é santo, ainda que nunca tenha cometido determinados pecados, o santo, a santidade, nos dá o dom da sabedoria. Ou seja, a gente enxerga as coisas e o outro, inclusive as misérias das pessoas, as misérias contra nós, a partir de Deus. Então, quando você vê uma pessoa, não é seu caso, né? Mas quando você vê uma pessoa rasgando as vestes, você viu, onde já se viu. Ah, esse povo todo que não vê igreja, que não vê igreja porque aqui tem gente que comprou e não pagou, né? Que não vê igreja porque aqui tem gente que tem a língua do tamanho do corredor, não cabe dentro da boca, é levitraz. Esse tipo de coisa, você conhece quantas pessoas? Elas são escandalizadas. Por que elas são escandalizadas? Porque elas são medíocres, elas são bobinhas, elas são tacanhas. Elas não servem para nada, elas são infantilizadinhas. Elas têm umas noções muito bobas da vida. E quanto mais bobo, mais bravo e polêmico é. Quanto mais bobinho, mais precisa ficar falando, 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 falando. E aí a gente às vezes olha, escuta e fala, Ah, mas você achou que não tinha isso? Você achou que... Desculpa fulano, você é inocente, filho? Aí até parece que a gente é laxo, que a gente não quer corrigir. A santidade faz a gente conhecer o ser humano a partir de Deus. Sem precisar ter feito o mal que o outro fez também. Então quem está na sabedoria de Deus, não se escandaliza. Tem uma medida larga para o perdão, tem uma medida larga para o bem, tem uma medida larga para a compreensão da vida. E quem compreende a vida do outro e o mal que recebe do outro, com uma medida mais larga, sofre muito menos. Mas os pecadores também não se escandalizam muito. Aí eles sim, porque eles conhecem o pecado, a natureza humana. Sabem do que um homem, uma mulher é capaz de fazer em determinadas situações da vida. Não é? Portanto, meus queridos, muitos de nós sofremos muito, porque a gente não está na sabedoria de Deus, porque no fundo a gente não quer isso. E também não estamos nos pecados, e às vezes não é nem tanto por virtude, é por medo. Tem muita gente que não peca, não é por virtude, ele não peca de arregão que é, porque o pecado é perigoso. É ou não é verdade? Você faz umas contas e fala, é, está quieto, perigoso. Mas por dentro o pecado está vivindo a silva. Então, o pecador e quem está mais perto de Deus não se escandaliza do ser humano. Ele consegue ter uma medida mais larga para as coisas, não é? Foi isso, e é isso que a gente vai aprendendo com a palavra agora. Para isso, meus irmãos, nós precisamos estar em Deus. E nós precisamos nos conhecer em Deus. Nos conhecer em Deus. Para que a nossa medida se alargue. E aí, olha só como começa o evangelho de hoje. Talvez a frase principal de tudo isso aqui, que é tão importante, é essa. Lucas 6, 27. Lá o versículo 27. A voz que me escutais, eu digo. Esse é o problema da vida. A voz que me escutais. Mas esse é o remédio da vida. A voz que me escutais. Ou seja, a vida a partir de Deus e não a partir de nós. Seja do meu acho eu penso ou seja das minhas sensibilidades até. A voz que me escutais. Existe uma sabedoria que vem de Jesus Cristo. Mas aí, a voz que me escutais. O tal do dar ouvidos. Ser moldado por. A voz que me escutais. Esse evangelho é a sabedoria da voz de Deus. Esse dar ouvidos. Aí nós ouvimos, de algum modo, as mesmas palavras de uma forma um pouco diferente. A primeira leitura de Paulo aos Colossenses. Irmãos, vocês são amados por Deus, seus eleitos. Revestivos de sincera, não fingida, né? Sincera. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Se suportem uns aos outros. Se perdoem. Como Deus os perdoou. Amai-vos uns aos outros. E que a paz de Cristo reine nos vossos corações. Porque vocês foram chamados para aí. Sejam agradecidos. E aí, olha o que ele vai dizer no versículo 16. Que a palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? O evangelho. E aqui está, meus irmãos. Ele vai dizer que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. E aqui, então, tem um ponto muito importante. A palavra de Cristo precisa habitar em nós. E aí, isso aqui não é algo somente espiritual. Isso aqui é algo intelectual também. Bate no Tico, no Teco. Fala, acorda, Tico. Acorda, Teco. Acorda, acorda. Já você toma café. Acorda. Isso. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza. A palavra de Cristo é uma riqueza. Não é um exagero. Nós precisamos curar esse cinismo dentro de nós. Mas o evangelho que a gente acabou de ouvir, por mais diferente que seja daquilo que a gente é acostumado a viver, por mais desafiante que seja, e por mais loucura que pareça, tem uma palavra que o define. Ele é uma riqueza. Se a gente não mudar os adesivos, os carimbos que a gente dá para a humilha do padre, para o evangelho que escutou, a nossa vida não avança. Por quê? Porque enquanto a gente escutar e lá dentro a gente escolher esse carimbo aqui, não funciona assim, ninguém vive assim. É uma riqueza. Pode ser que eu não viva nada disso aí, mas é uma riqueza. Porque daí isso nos move. O ser humano é movido a beleza e desejo. Beleza e desejo é o que nos move. Para qualquer coisa. Beleza, desejo, valor. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra de Cristo é uma riqueza. Não é uma fantasia, é uma riqueza, é uma preciosidade. Aí ele diz que tudo isso, hein, habite plenamente em vós. Agora, para habitar em mim, de novo então. Isso não é um gesto ou uma experiência. Somente místico e espiritual. Porque eu não sou só espírito, eu sou corpo. Nós somos alma. Alma e corpo, nós temos faculdades em nós. Vontade, desejo, inteligência, memória. Portanto, meus irmãos, para que a palavra de Cristo habite em vós. Paulo está dizendo. Isso tudo que a gente ouviu no Evangelho. Isso também é um esforço. Um relacionamento com a palavra. Intelectual. Acorda o tico. Acorda o teco. Vai. Não faz eu aí não. Isso. Minha gente, ou a gente aprende a memorizar a Sagrada Escritura. Ou a gente vai passar a vida ouvindo e não lembrando onde ela está na hora do vamos ver da vida. Porque o nosso problema é que a gente esquece na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver. Quando a gente viu, já foi. É depois que a gente lembra. Se bateu de um lado, oferece o outro. Perder para ganhar. Te obrigou a andar um quilômetro. Anda dois com ele. Ele é besta mesmo. Já te esquece. Na hora do vamos ver da vida. Onde é que está a palavra de Cristo em nós? Não está. Porque a gente não retém. E não é só reter no Espírito também, claro. Mas é reter na inteligência. E aqui tem uma pergunta para todas as vossas senhorias que me escutam. Qual tem sido o teu esforço não espiritual? Porque se você vê nessa missa aqui, com esse friozinho gostoso. Eu estou vendo aqui um esforço que é muito espiritual em todos nós. Eu estou falando do teu esforço intelectual de memorizar a Sagrada Escritura. E eu não estou dizendo de você saber citar Colossenses 3, versículo 9. Não é isso. Mas é ter na ponta da língua, na cabeça, pronto, para o vamos ver da vida. Colossenses 3, 9. Ainda que você não lembre que está no Colossenses 3, 9. Ou a gente começa a reter a Sagrada Escritura. Ou nós não vamos sair do lugar. Não vamos sair do lugar. Como muita gente, velho de guerra, não sai do lugar. Não sai, não avança. Não avança. Quantas pessoas religiosas não têm um fruto para mostrar? Um. Um. Espera aí que tem mais um. Um. Não tem um fruto para mostrar na sua vida afetiva, na sua vida interior, na sua vida social, na sua vida relacional. Não tem um fruto. Isso é um escândalo. Por quê? Porque não vamos ver na hora H da vida. Cadê a Sagrada Escritura em mim? Não tem em mim. Não tem. Olha o que Paulo está dizendo. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Tem que estar aqui. Tem que estar pronta. Tem que estar madura. Na minha inteligência. Óbvio. No meu espírito. No meu afeto. Mas meu irmão, se eu vou reter algo em mim como ser humano, eu não sou só espírito. Eu tenho em mim inteligência. Eu tenho em mim critérios da razão mesmo. Não é possível que a gente vai passar uma vida sem conseguir relacionar o que está me acontecendo aqui e agora. O sangue fervendo, subindo ou descendo, com nada disso que é uma profunda riqueza. Então, meus amados, o esforço espiritual da oração sobre a Sagrada Escritura, mais o esforço intelectual. O ser humano, ele avança e vai a partir de e em direção a verdades que a gente tem na cabeça. E todos nós somos feitos de uma meia dúzia, talvez nem mais que isso. Meia dúzia de verdades, meia dúzia de jargões que a gente tem na cabeça. Deus dá o frio conforme a coberta. É ou não é verdade? Olha, isso aí salvou muita gente de fazer uma besteira na vida, de desespero. Talvez até pensou em besteira, mas ele lembrou que Deus dá o frio conforme a coberta. Então, paciência aí. Todos nós somos feitos de uma meia dúzia de palavrinhas que a gente repete, que a gente acredita. Como também tem a outra, não sei se você conhece. O mundo é dos espertos. Tem aí também. O que vem na ponta da língua? Qual é o primeiro pensamento que vem no vamos ver da vida? E é porque a Sagrada Escritura nunca vem, que depois a gente precisa dizer para o padre. É padre, o senhor sabe, né? Quando eu vi já foi. Pois é. Quando viu já foi, agora já está ido, né? Porque precisa habitar em nós. Na nossa inteireza. E nós somos inteligência também. Nós somos intelecto também. Habitar em mim, não é habitar só na minha emoção, no meu espírito. É habitar aqui, ó. Na cabeça. Porque a palavra de Deus me formata. Ou o mundo me desconfigura. É assim que é a vida de todos nós. Então. Deus dá o frio conforme é coberta. Ou isso te formata. Ou o mundo é dos espertos. Te desconfigura. De forma. E aí Paulo está dizendo aos colossenses. Meus queridos, vocês dêem um jeito aí da palavra de Cristo começar a habitar dentro de vocês. Seu critério das interpretações, né? Ou das reinterpretações de tanta coisa na vida. Aí ele diz. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Olha que lindo aqui. Paulo está dizendo que somos responsáveis uns pelos outros. E que a gente tem que parar de ser tão orgulhoso em relação ao outro. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros. Com toda a sabedoria. Você já imaginou se colossenses todos? Todos os colossenses de Colosso precisassem ter um momentinho com Paulo para serem ensinados e admoestados? Paulo está dizendo. Vocês são em tantos irmãos. Vocês não conseguem um ensinar, admoestar o outro? Não consegue porque não retém a Sagrada Escritura. É ou não é verdade? Olha o que Paulo está dizendo. Ele não está lá em Colosso. É uma carta. Ele não está lá. Ele está escrevendo aos colossenses e dizendo. Os colossenses, ensina um ao outro aí, ué. Admoesta, exorta, anima um ao outro aí. Vocês são irmãos em Cristo. Não é possível. Vocês não conseguem mesmo? E talvez muitos lá iriam dizer. Então, Paulo, é que a palavra de Cristo que você pregava era tão linda. A gente balançava a cabeça o tempo todo falando a verdade mesmo. Comadre Madalena tinha que estar aqui para ouvir. Mas a gente não reteve nada. Não ficou nada. Precisa ficar algo em nós. E aí Paulo nos fala do quanto a gente cresce um com o outro quando ele diz. Dá o direito e o mandamento. Ensinem. Admoestem. Um ao outro com toda a sabedoria. E aí ele fala dessa leveza da vida, né? E do fundo dos corações cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, ação de graças, o louvor. Do fundo do coração. Bonito a gente pensar isso, hein? Se a gente fosse pegar agora o fundo do nosso coração, ao longo desse dia, do fundo do coração eu estou sentindo vontade do quê? De cantar um hino de ação de graças? De fazer uma prece? O que que vem lá no fundo do meu corpo? Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. O que que eu estou querendo? Estou sentindo falta? Entende? Olha o que o Paulo está dizendo. Lá no fundo de vocês, que bom seria se houvesse um desejo, uma vontade de cantar a Deus. Cantar, diz Santo Agostinho, cantar é próprio de quem ama. Quem ama, canta. E seus males espantam, né? Mas cantar é próprio de quem ama. Quem ama, canta. Então quando você vem na igreja e não abre a boca, né? Não é porque a máscara devolve bafo no olho. É não, é porque você não ama a Deus. Né? Porque quem canta, quem ama, canta. Cantar é próprio de quem ama. É por isso que a igreja canta ao seu Senhor. É verdade? Quem ama, canta. Olha o que o Paulo está dizendo. Do fundo dos vossos corações, cantai. Cantai a Deus. E dai a ele o louvor. E aí Paulo vai dizer, tudo que fizerdes, em palavras, obras, seja feito em nome do Senhor, por meio dele dai graças a Deus o Pai. É para a gente aprender a santificar o trabalho e tudo que fizermos, por palavras ou por obras. Seja para o louvor de Deus, seja pensando nele, direcionado a ele. Nas coisas da vida, nós estamos louvando, glorificando a Deus, servindo ao próximo, nas coisas cotidianas da nossa vida. Porque Deus habita lugares, pessoas. Não só a igreja, Deus habita lugares, pessoas. Ele está ali. Nas coisas que a gente foge, faz corpo morto, faz besta. Nas causas que a gente não soma, não ajuda e não agrega. Cristo está ali. E aí o evangelho, então, que nós ouvimos. A voz que me escutais, a quem me dá ouvido, a quem é discípulo meu. As quatro ordens de Jesus. Amai os inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bem dizei os que vos amaldiçoam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Aí você fala, ah Jesus, é, funciona no papel. Na vida não é assim, meu irmão. Na vida é assim. É possível viver assim. E tudo que Jesus pediu aqui nesse evangelho, tem mais umas outras loucurinhas aqui também, né? Se alguém te der uma bofetada, uma face, oferece a outra. Não é isso? Dá a quem te pedir. Não é isso? E tudo isso aqui que Jesus vai dizendo, e vai nos provocando, dizendo, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até o pecador é assim, meu filho. O povo das outras igrejas, o povo sem igreja, aquele povo que a gente senta o porrete, porque vive tudo errado. Esse povo tinha que fazer um acampamento, ver se dava jeito. Então, esse povo faz tudo o que faz, mas faz uma coisa que talvez a gente ainda faz. Eles amam quem ama. Sou amigo de quem é amigo, né? Se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa você terá? Até o pecador faz assim. E é interessante a gente pensar isso aqui. Quando você pensa assim, pagão, ateu, pecador. Vamos fazer uma lista do que esse povo faz? E vamos fazer uma lista do que faz um sujeito virar pagão e pecador? Aí a gente faria uma lista gigantesca de coisa que criança não pode nem ler. Tapa o zóio das crianças aí. E coisa, fecha o zóio, fecha o zóio, não pode não. E coisa muito feca, veloda. E aí a gente começa a marcar X, né? Não, não faço mais, graças a Deus. Está amarrada em nome de Jesus. Não, vixe, está louco, não sei onde é que eu estava com a cabeça. E nós vamos marcando o X nessa lista daquilo que os pecadores fazem. E que numa homilia nem convém um padre falar se você fosse ver. E que criança não pode ler, porque não tem idade para saber certas coisas. Só que o problema na vida, né? É as letras miúdas. As letrinhas miúdas lá embaixo, né? As letrinhas, para caber no quadro, começam a vir umas letrinhas miúdas na nossa lista aqui, né? Aí vem as letrinhas miúdas, né? O que mais um pecador faz? Além de todas essas coisas nojentas que a gente, graças a Deus, não faz mais. Só amo quem me ama. Aí caiu o giz, só um pouquinho. Só faço bem. Bateu. Levou. E aí a gente vê que graças ao bom Deus, a gente não bebe o tanto que esse povo bebe. Não pula a cerca que eles pulam, né? Não rouba o que eles roubam, não mata o que eles matam, não aborta o que eles abortam. Mas ainda tem mais coisas que faz uma pessoa ser diante de Deus um pecador e um pagão. E não só essas coisas. Porque a gente tem a tendência de chamar de pecado só aquilo que a gente não faz, não gosta ou conseguiu abandonar. E não é só isso. O pecado não é só aquilo que eu não faço, não gosto e consegui abandonar. É uma lista. E Jesus está nos escandalizando aqui. Nos chamando de pagão e de pecador. Nós que não nos embriagamos, não adulteramos, não matamos, não roubamos. Estamos sendo chamados de pagão e de pecador. Mas que isso, Deus? Pois é, meu filho. Aqui, tem umas coisas a mais que eu acho que a gente não tem muito claro. E toda essa provocação de Jesus aqui, que aí ele começa a falar de novo. Ao contrário. Amai, fazei o bem. Então a vossa recompensa será grande. E aqui começa o motivo de Jesus. Sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, para com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E aqui está, meus irmãos. Porque o vosso Pai é. Nós temos uma raiz. Nós temos uma origem. Nós temos um destino. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Se a gente não vive à altura disso, faz mal para o outro, faz mal para nós. Tudo na vida que está sendo usado do jeito errado, estoura, quebra, não funciona. Tudo que está em mau uso, seja um objeto. Um objeto em mau uso, ele não dura o tempo que podia durar. Algo no nosso corpo em mau uso, coluna, por exemplo. A gente senta errado, tudo errado. Descangaiado, descangaiado. Chega uma hora que vai cobrar o preço, não vai? Por isso que às vezes você vê uns velhos. 90 anos. As vós, 86, 87 anos. Toda durinha, retinha, firminha, né? E nós agora, com essa nossa geração, né? Do celular aqui, ó. Você vai ver só essa galerinha. Eu vou pegar bastante isso também, porque eu também uso muito. Mas você? Essa molecadinha? Se chegar aos 50 anos, vão estar assim, ó. Porque a gente está no mau uso da coluna da gente, não é? De tanta coisa. Mas também o nosso coração, também o nosso espírito, se a gente está no mau uso. O mau uso é... Não é para essa finalidade. Não é para isso que foi feito. Não é assim? Quem mora em fazenda, quem mora em sítio, não precisa comprar um carro mais alto. Porque ainda que você ache lindo aquele um, se ele é muito baixinho, colado no chão, como é que você chega em casa? Quanto tempo vai para acabar com tudo? Não é essa a função dele, a finalidade dele. Não é assim as coisas? Nosso espírito, nosso eu interior, ele tem uma finalidade também. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, olha o que Jesus está dizendo. Seja como o Pai é, senão você vai se quebrar. Seja como o Pai é, senão você está em mau uso de você mesmo. Gente, a gente não nasceu para se assemelhar ao diabo. A gente não nasceu para se assemelhar ao demônio. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí, como é que Deus é? O Pai do céu é misericordioso. Seja como ele é, faça como ele faz, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Lá no outro evangelho de Mateus vai dizer, ele faz chover sobre bom e mal, nasceu o sol sobre bom e mal. Sejam como o Pai é. Essa é a busca da fé. Essa é a finalidade da religião. A finalidade da religião, religião é religar. Religar a gente com quem? Com o Satanás? Religar a gente com o Pai. Como é que Deus é? E aqui muitos de nós estropeçamos também, porque o que a gente entende por Deus, não sei se é Deus. Às vezes a gente tem uma visão tão deturpada de Deus, de Cristo, e a gente vai vendo isso no mundo. Para uns, é um Deus que é a imagem e semelhança dele. Então, para uns, Deus é o quê? Um bonachão, um largado, um esculachado. Entra! Quer tomar café ou quer almoçar? Aqui a casa é sua. Para muitas pessoas, muitas pessoas buscam esse Jesus. Um Jesus bonachão, laxo. Mas outros, não são poucos. O Jesus deles, o Deus deles, é um tirano. É um vingador. É um ditador. É um opressor. É nada mais do que, enquanto uns projetam para fora, a sua vileza, a sua preguiça. O seu egoísmo. Suas escravidões baixas. Outros jogam para fora, num espelho, e adoram. As suas projeções também. De preconceito, de mesquinharia, de avareza, de maldade, de sectarismo. Tem um monte de Deus aí, que não é Deus, é projeção de ego para fora, e cada um é maluco de um jeito, pinta de um jeito. O Deus da palavra. O Deus que nos vem da contemplação, da oração, do confrontamento. Esse texto de hoje, ele é muito difícil. Para os laxos, relapsos, também é muito difícil para os tiranos amalucados, neuróticos. Por isso, vale a pena hoje, todos nós, sozinhos em casa depois, Lucas 6, 27, sentar lá e ler esse trecho de novo. E deixar Deus nos confrontar. E deixar Deus quebrar, moer, esmigalhar. Esse Deus que a gente inventa, alimenta, que não existe. Seja esse Deus aqui, seja esse Deus aqui. É por isso que Paulo disse, de novo, queridos, que a palavra de Cristo habite em vós, porque a palavra de Cristo em mim, me impede de inventar um Jesus que não existe. De inventar um Jesus que nada mais é que é a adoração de mim mesmo, fora de mim. O Evangelho nos confronta. A palavra de Cristo pega em todo mundo. No laxo bonachão, achando que Deus é uma vó desorganizada. Mas também, no neurotizado, no preconceituoso, no mal, no ser humano tacanho, de medida curta, para tudo. Bobinho, com B de besta. Ele bate em todo mundo, meu filho. Ele molda todo mundo. Porque ele é a verdade, mas a verdade é esse confronto, é essa oração com o Evangelho. Porque o Pai é assim. E essa é a nossa finalidade, ser como o Pai é. Senão a gente está em mau uso da vida e das coisas, né? E aí Jesus faz uma promessa. Quando ele diz, não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Perdoais, sereis perdoados. De novo, o que é não julgar? Só o juiz pode julgar. Eu não posso julgar. Um juiz pode. Não é minha atribuição. Ou seja, Jesus está dizendo, tem coisas que é Deus que julga. E não julgar não significa que eu não possa, e que eu não deva, inclusive, Saber dar nome às coisas. A gente precisa saber dar nome às coisas. Diferenciar as coisas. Mas o julgamento das motivações dessas coisas que eu estou vendo, não sou cego. É Deus quem faz. E eu não estou no lugar dele. Não condeneis, não sereis condenados. Não sentenciar o outro como alguém irremediável. Isso é a condenação. Porque nem Deus faz assim. Perdoais, sereis perdoados. O que é perdoar? Perdoar é perdoar o mal que domina o outro até em relação a mim. E perdão não tem a ver com ficar coleguinha não, tá? Perdão não tem a ver com ficar amiguinho. Porque a gente precisa aprender isso aqui. A gente fica abusando do perdão dos outros. Só que tem um problema. Quando eu te perdoo, eu te perdoo. Perdoei mesmo. Como é que eu sei que perdoei? Não fico mais falando disso nem dentro de mim, nem para os outros, quando a pessoa não está. Morreu, está perdoado. Já foi. Eu te perdoei, só que agora eu te conheço. E pode ser que o que eu conheci, aquilo que conheci, me afaste de você. Perdoei, você falou de mim, quis levar a notícia, se senti importante. Eu entendo, vaidade todo mundo tem. Carência, necessidade de chamar atenção, todo mundo tem. Eu também sei o que é isso. Está perdoado. Na sua ausência, eu não vou ficar dizendo que você é um fofoqueiro, um leve trás, não vou ficar me vingando. Não, 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 está perdoado. Só que agora eu sei que você é fofoqueiro. Com você agora, eu só digo assim, está calor, não é? E a família, padre, como é que está? Está bem. Está tudo bem, graças a Deus. Está com um câncer, eu preciso de um transplante, outro falido no banco. Está tudo bem, porque agora eu te conheço, eu não posso conversar com você. Não é assim? Eu te perdoo. Agora eu sei que eu não posso confiar em você, eu preciso ficar te monitorando. Eu perdoei, mas eu sei da tua fraqueza agora. Minha gente, bora tomar cuidado com esse negócio, ficar abusando do perdão dos outros. Então, eu te perdoo, mas sei quem você é. E às vezes, o que você é não me permite ser seu amigo. É uma paz de Cristo assim, meio de longe. Mas que isso não dá. Mas perdoe, eu perdoo o que te habita, te vence, te manipula, te leva até contra mim. Está perdoado. Mas agora eu não sei se dá para ficar perto, dependendo do que é. Muito bem. Dai a promessa de Cristo. Dai, vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, né? Vai ser colocada no teu colo. Com a medida que você mediu. Deus põe no teu colo. E olha lá. Dai, e vos será dado. O ser humano foi feito para doar. Nós somos feitos para dar. Para sair de si. Dai. Será dado. Dar a vida. Dar o amor. Dar a compreensão. Dar o bom dia. Dar o serviço. Dar a presença. Dar a atenção. Dai. Dai. Aumenta a régua do que você pode dar. Dá com mais generosidade. Vai colocar a mão no bolso para ajudar qualquer um, seja lá o que for. Leva mais no fundo essa mão. Dai. Vou fazer algo para o meu filho, para o meu esposo, para o meu amigo, para a minha comunidade. Então, dai. Dai. Vou ser adado. O problema é que a gente faz assim, né? A mãozinha chega a tremer. Uma moedinha aqui, uma moedinha lá, porque vai que falta. Não é assim? Dai, será dado. E sabe, gente? A gente vai descobrindo esses nossos apegos que nos travam tanto em pequeninas coisas. Pequeninas coisas. Esse dai e vos será dado. Quantas vezes a gente não sente no coração a vontade de dar um presente para alguém, alguma coisa, para uma pessoa. Fazer um gesto. A gente já refuga, né? Dai. Dai. Quando você faz um bolo e vai levar para alguém. Você lembra de alguém quando você fez o bolo. Ou, quando você ganha, sei lá, uma sacolada de manga. Aí você lembra que a vizinha de baixo, que é a madrinha da sua filha, ela também gosta de manga. Você fala, vou levar uma manga para a comadre de Madalena. Né? Nossa, cumpadre fulano, o menino ali, o filho do vizinho. Outro dia falou que gosta tanto desse bolinho de cenoura com a casquinha de cima. Vou cortar um pedaço e levar para ele. É ou não é que na hora que a gente vai passar a faca, a gente... Igual Abraão com o Isaac. Um pouquinho mais para cá. Gente, a gente consegue se apegar em dois dedos de bolo. É ou não é verdade? A gente consegue sonegar duas mangas. Você ia dar metade da sacolada. Na hora de passar... Ah, meu Deus. As mangas bonitas. Né? Aí pega a sacola. Quando está para sair, olha... Hum, mas essa aqui é a mais... Pera lá. Gente, a gente se apega numa manga. Não me pergunte onde eu arrumei esse exemplo. Isso não é assunto. A gente rouba dois dedos de bolo. Ah, não é verdade? A gente... Dai. Ó, são pequenos movimentos da vida para os grandes, né? Para os grandes. Dai. Vos será dado esses impulsos da alma. Onde Deus consegue assoprar dentro de nós, naquela brasinha quase apagando a nossa capacidade de ser bom, de ser generoso, de ser... De ser gente que sabe relevar. De ser gente capaz de dançar conforme a música um pouco, rebolar um pouquinho. Dai. Vos será dado. O mundo não se faz, a vida não se faz, só de não pecar. Não pode. É feio e Deus não gosta. A vida não se faz só disso. Também com isso. Dai. O sair de si. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. 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 Obrigado.